Qual é a moeda mais valiosa nas vendas B2B? Eu sou o Regiano Vendovato, sou escritor, treinador comportamental e palestrante. E nesse vídeo você irá conhecer a moeda mais valiosa das vendas B2B, as vendas de empresas para empresa. Mas antes de ir para o vídeo, eu preciso te pedir um pequeno favor. Se você gosta do nosso trabalho e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e acione o sininho. Isso nos ajudará demais a chegar a mais e mais pessoas, pois é dessa forma que o YouTube entenderá que o nosso conteúdo é relevante e ele vai mostrar para mais pessoas. E eu agradeço de coração. O nosso objetivo aqui no canal é te ajudar a ter destaque profissional e ser mais valorizado no mercado. Bora comigo? Vendas B2B é a modalidade de vendas de CNPJ para CNPJ. Business to Business, empresas para empresas. Normalmente, o objetivo desse cliente é revender produtos para obter lucros ou então comprar os seus serviços para que ele possa diminuir os seus custos ou ganhar mais dinheiro. É uma modalidade de vendas bem mais complexa do que aquelas que você faz as vendas diretamente ao consumidor. E por vários motivos. Eu quero listar alguns desses motivos para você. Um grande desafio nessa modalidade de venda é conseguir falar com quem toma a decisão. Dependendo do tamanho da empresa, isso pode levar meses ou até anos para você conseguir chegar de fato àquela pessoa que vai tomar a decisão de compra. Um outro grande desafio é o local e o momento da abordagem. As empresas estão cada vez mais restritivas quando o assunto é horários e locais para atender fornecedores. Além de tudo isso, as exposições de produtos. Não basta apenas você conseguir vender, é preciso conquistar bons espaços para expor o seu produto na loja do cliente. Olha, eu poderia ficar aqui horas e horas falando apenas dos grandes desafios de quem trabalha com vendas B2B. Aliás, esse seria um tema interessante para um próximo vídeo, não é mesmo? O que você acha? Os principais desafios de quem trabalha com vendas B2B. Se você acha que esse é um assunto bom e é um assunto que poderia render um próximo vídeo aqui para o canal, então coloque aqui nos comentários que eu gravo para você. Mas professor, afinal, qual é a moeda mais valiosa das vendas B2B? Embora eu encontre ainda muita gente falando que para vender bem no B2B é preciso ter preço, que o cliente só quer saber de preço, eu preciso te falar uma grande verdade e eu quero que você coloque amor nas minhas palavras nesse momento. Preste muita atenção. A promoção atrai, mas é a emoção que fideliza. Você pode até ter preço mais baixo. Talvez isso até ajude você a conquistar o cliente. Mas definitivamente não é isso que irá fazer o cliente continuar comprando de você. A moeda mais valiosa das vendas B2B se chama giro, giro, giro. É isso mesmo, meus queridos. Na prática, pouco importa se o seu produto é mais caro ou é mais barato do que a concorrência. O que realmente importa é se ele vai ou não girar no sellout, ou seja, na gôndola, na prateleira, na ponta do processo. Você pode ter o produto mais barato do mercado. Se ele encalhar na loja, meu querido, você não vende mais. Você pode ter o serviço mais barato do mercado. E se ele não ajudar seu cliente a diminuir custo ou aumentar lucro, você também não vende mais. A moeda do B2B, portanto, é giro. Dessa forma, é fundamental você não ser apenas um transferidor de estoque, como a gente chama no mercado. Aquele tipo de pessoa que está apenas pensando em bater as suas próprias metas e está pouco se lixando, pouco ligando, seu cliente vai ficar com os produtos parados lá na loja. É de suma importância você pensar em estratégias e ações para ajudar o seu cliente a girar os produtos. Não preciso nem falar, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Quanto mais ele girar os seus produtos, mais ele comprará de você. Quanto mais você ajudar o seu cliente a diminuir custos e aumentar os lucros, mais ele comprará de você. Isso me faz lembrar, certa vez, que eu estava negociando um produto que chegava a custar até 10 vezes mais do que o produto da concorrência para uma rede de farmácias na Baixada Santista. Quando o cliente me perguntou, Certo, Regiano, mas como que a minha equipe de loja irá vender esse produto? E eu respondi, É aí que mora o nosso grande diferencial. Nós iremos ajudar a sua equipe a vender. Os olhos do cliente brilharam naquele momento. E ele me falou, Me fale mais sobre essa sua ideia. E aí, obviamente, eu explanei a nossa ideia, o nosso projeto. E o projeto foi aceito, foi aprovado. E foi incrível. Tivemos muito sucesso com esse cliente. Esse é o poder do giro. E a pergunta é, Quais ações você está fazendo nesse momento para ajudar seus clientes a girar de fato os seus produtos e ter mais lucro? Se você quer aprender mais sobre esse e outros assuntos que irão te ajudar a vender mais, eu preciso te falar que esta é apenas uma das centenas de estratégias que eu ensino no meu programa chamado TSV, Trilha do Sucesso em Vendas, nosso programa completo de neurovendas. Se você deseja conhecer o TSV e descobrir como que você pode se juntar a um esquadrão de pessoas que estão transformando completamente a maneira de fazer negócios, assista ao meu vídeo explicativo. Nele, eu detalho como o programa funciona e como você também pode participar, investindo menos do que o valor de um cafezinho por dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa assistir com calma depois. Eu estou ansioso para vê-lo também no TSV. Não perca tempo, assista ainda hoje. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar aqui o seu like e se inscrever aqui no canal. Acione o sininho para receber as notificações sempre que tiver novidades por aqui. Bora arrebentar? Estamos juntos. Até o topo!